A Joana põe um friozinho e já fica logo com tosse. Olha a Chica! Chica anda para aqui que tu és um frio, rapaziada. A Chica é uma estrela cadente. A estrela cadente é um bastante caio. É uma estrela cadente. Olha a minha estrada, vejam lá em Belém. Já viram a altura que tem? Chica é para aqui! Não, aquele está seguro com. Anda, anda para aqui. Só a estrela, para uma estrela de Lambert. Pronto Chica! Chica, olha a estrela de Lambert. Estamos tão altos! Camioneta, estão a ver? Sim. Estamos mesmo altos. Mesmo altos. Bem, estamos a pegar muito frio. Vamos para o Bosch. Ai, está frio! Vamos mais frio! Vamos! Ela já dá muito frio. Esqueço de dar lanche. Estou escondendo muito chum. Nada, Chica! Está frio, ela está frio! Estou escondendo muito frio! Coração, está frio! Estou escondendo muito frio! Estou escondendo muito frio! Tchau, tchau.